Hoje nós comemoramos, né, hoje é a data do aniversário do Corpo de Bombeiros aqui no Brasil e em homenagem ao nosso glorioso patrono, Dom Pedro II, nós fazemos uma outra comemoração que é no dia 2 de dezembro, que foi o mês, o dia e mês, Dom Pedro II nasceu. Pode falar um pouquinho pra gente de como você escolheu seguir essa profissão? Então, a profissão Corpo de Bombeiros vem sendo bastante agraciada por muita gente. Eu entrei nas fileiras da nossa instituição em 2014, né, através de um concurso público. Eu iria, eu nem falo assim que eu seria uma primeira opção, mas eu fiz mesmo o concurso por Corpo de Bombeiros, né, indicação da minha mãe, né, da mãe da minha filha na época, né, dos parentes próximos falaram, não, é uma profissão boa, você vai gostar. E, de fato, foi uma opção excelente, né, entrei pra ter uma profissão, hoje eu não tenho uma profissão, eu tenho um amor a essa farda que a gente veste, a profissão, ao que a gente pratica hoje. Então, eu não errei na minha escolha, né. Fiz a escolha, fui lá, fizemos o concurso, passamos. Hoje, nós vamos completar aí no mês de outubro 10 anos, né, minha turma de formação completa 10 anos nas fileiras da instituição. Sem contar também que é uma profissão que é dividida em vários setores. Sim, não se soma só apenas em apagar incêndios, nem na parte urbana ou na parte florestal. Corpo de Bombeiros tem uma ampla gama de atendimentos, vai do APH até o salvamento em altura, né, passando pelo incêndio, entrando na parte de salvamento aquático e mergulho também. Então, a gama do Corpo de Bombeiros também passa pelos projetos sociais que é feito no nosso estado e em outros estados da federação também. Existem bastante projetos sociais também que incentivam, motivam as crianças a terem apreço pela nossa carreira, né, e também se disciplinarem também na vida, né, tanto na educação dentro de casa, na escola, né, os nossos projetos sociais visam isso e dá resultado. A gente vê muito a mudança do comportamento das crianças. Então, a área de atuação do Corpo de Bombeiros é imensa, né, nós fazemos muito pela sociedade, né, o que está no nosso alcance, né, ou até além também do alcance, também a gente faz o possível. E qual é o conselho que você deixa para aqueles jovens que têm interesse em entrar na profissão? Então, hoje, para estar se entrando nas fileiras do Corpo de Bombeiros, o que a gente pode estar falando para os jovens hoje é se aplicar bastante à educação, né, se dedicar às disciplinas, tanto em casa quanto nas escolas. Hoje, para se entrar nas fileiras do Corpo de Bombeiros, precisa-se ter um nível superior tanto para a carreira de praça quanto para a carreira de oficial. Na carreira de oficial, é uma formação superior específica na área de direito. E na carreira de praça, pode ser formação superior em qualquer área. Então, precisa-se muito da dedicação do candidato a querer ser um bombeiro hoje, né, dedicação para fazer o concurso, para passar nas etapas do concurso, e aí para fazer também o curso de formação, que é o nosso CFSD. Então, esse curso de formação também existe uma dedicação imensa, né, onde você vai ter ali um pouco da visão do que é ser um militar do Corpo de Bombeiros. E aí, saindo dali, daquela formação, se entra as fileiras oficialmente, né, do Corpo de Bombeiros, e aí vai se tirar os serviços, né, vai viver a carreira bombeiro militar, e aí a pessoa vai se apaixonar, não tem como não se apaixonar por essa carreira. É excelente, é a melhor coisa que a pessoa pode fazer hoje, né, é estar entrando na nossa fileira do Corpo de Bombeiros, se assim ela quiser também.